Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse livro aqui, ele é um livro muito rápido de ser lido porque ele é muito curto. Mas o livro ser curto não quer dizer que ele não tem história, porque se esse livro tem uma coisa, é história. Porque, meu Deus do céu... A história desse livro aqui é que, na verdade, o Rafael Montes, ele é o tradutor do livro. Ele recebeu o manuscrito de um sebo. E o manuscrito era de uma velhinha que morreu e aí doaram todos os livros dela pra um sebo. E esse sebo deu o livro, no caso, o manuscrito pro Rafael Montes. E ele falou, hum, divertido essa história, vou publicar. E aí ele traduziu e publicou o livro. E dentro desse manuscrito estão sete capítulos que falam sete histórias, no caso, são sete contos, que se passam no mesmo vilarejo. E a coisa central desse livro é que cada capítulo fala sobre um pecado capital. E é muito legal você ler os capítulos e tentar imaginar qual pecado capital é daquele capítulo. E a história é muito louca, porque se passa tudo no mesmo lugar, mas é um ponto de vista diferente e são tempos diferentes. Então, a primeira história é mais ou menos ali pro finalzinho, quando já tá todo mundo quase morrendo. Aí depois vai lá pro começo, depois vai pro meio, depois vai... Fica intercalando ali entre tempos. E também não é só em tempos que ele muda, ele também muda em pontos de vista. Então vão ter capítulos em que você vai descobrir que aquela história ali, que você já conhece, porque você viu no outro capítulo, aconteceu em um outro ponto de vista. Você vê que, na verdade, tem uma pessoa ali que tá mentindo, você vê que aconteceu de uma outra forma. Como eu falei, o livro é dividido em sete capítulos, que na verdade são sete contos. E cada conto tem sua própria historinha e sua própria coisa bizarra que vai acontecer. Na maioria dos capítulos, as pessoas morrem e rola muito sangue, rola muita coisa bizarra. Coisas assim, bem Rafael Montes mesmo. Toda a edição do livro também é fantástica, ficou tudo muito bonito. Tem várias ilustrações que você consegue entender como que aquele personagem é. Aí tem algumas ilustrações que elas têm umas informações que não tem no livro. E também tem algumas páginas que são manchadas de sangue. E são nessas páginas que geralmente vai rolar a coisa do sangue mesmo, da morte. Por ser um livro pequeno, a gente acha que ele vai ser superficial, que não vão ter muita construção de personagem, que o personagem vai ser super raso. Mas muito pelo contrário, os personagens têm muitas características próprias. Eu particularmente gostei de muitos personagens, assim como eu também queria matar outros personagens, porque eles são muito chatos ou então preconceituosos. Como eu falei, os sete capítulos, eles são meio que independentes, só que no final você meio que vai entender que aquilo tudo ali é uma história só. E é aí que vem a cereja do bolo. No caso, não é bem a cereja do bolo. Vamos botar aqui o morango do bolo, porque eu não gosto muito de cereja. Então assim, o morango do livro é o final, que é quando ele amarra tudo bonitinho. E você entende o que estava acontecendo, você se sente bobo o tempo inteiro. Porque você... Eu não sei nem o que falar. Porque se eu falar alguma coisa, eu vou dar spoiler. Então se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários. E se você ainda não leu, vá ler, pelo amor de Deus, que você lê esse livro assim em um dia. Até agora eu já li esse livro e também o livro Jantar Secreto, da Rafael Montes. E eu gostei muito dos dois livros, então eu estou muito ansioso para ler os próximos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse livro. Se você quer ler, se você já leu, enfim, coisas desse tipo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!